Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu vim compartilhar 10 curiosidades sobre o curso de História na URFBA. Como que é fazer História na Universidade Federal da Bahia? Inclusive, não sei se você sabe, se você é um inscrito assíduo do meu canal, mas eu tenho uma playlist aqui no canal só com vídeos sobre faculdade de História. Então eu já falei muita coisa, dei dicas, compartilhei coisas que eu aprendi durante a graduação. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita pra maratonar todos os meus vídeos. Vou deixar essa playlist linkada aqui embaixo pra você assistir tudo assim que acabar esse aqui, beleza? Então bora lá pra compartilhar as 10 curiosidades sobre o curso de História na URFBA agora mesmo, vamos? A primeira coisa é que no primeiro semestre a sua grade já vem pronta. Você enquanto calouro, assim que você chega na URFBA, você não pode modificar as matérias que você recebe assim que você chega. Então a partir do segundo semestre o rolê acaba sendo outro, vou falar mais sobre nas próximas curiosidades. Mas no primeiro semestre a grade é pronta, você tem que dar conta daquelas matérias, não pode acrescentar mais, nem modificar nada do que você recebe. Outra coisa é que nos semestres seguintes é você quem monta a sua grade. Então se no primeiro semestre você não pode fazer nenhum tipo de alteração, a partir do segundo semestre é você quem monta toda a sua vida acadêmica. Então você estrutura como que você quer fazer, os horários que você quer pegar. Mesmo sendo de um turno específico, tem a possibilidade de você pegar matéria em outro turno, se você puder e quiser fazer isso. Então você que vai dar conta da sua vida acadêmica a partir do segundo semestre, vai pegar 10 matérias se você quiser, 3 se você quiser, entende? Então é você que se vira e dá conta do seu rolê a partir do segundo semestre. Outra curiosidade é que as matérias do curso de História não tem pré-requisito, exatamente. Então você pode pegar, por exemplo, América 3 e depois pegar América 1, ou pegar América 2, depois pegar América 1, Bahia 2, depois Bahia 1, entende? Não tem pré-requisito nas matérias do curso de História, do departamento de História. Na FACED, que é a Faculdade de Comunicação, existe pré-requisito, tem uma ordem para você pegar cada disciplina. Mas na de História, que são as maiorias que você precisa pegar para se formar, não tem pré-requisito. Então isso acaba sendo estranho no começo, porque você fala, como é que eu vou pegar, sei lá, Brasil 2 sem ter pegado Brasil 1? Mas dá, dá para você fazer isso. Eu fiz muito isso durante a minha formação. Eu troquei Brasil, troquei América, troquei Bahia, depois de pegando as primeiras, quando eu já tinha pegado todas as outras. Foi uma experiência diferente, interessante, e que eu entendi que não se perde, não. É muito tranquilo, você entende que cada disciplina é uma disciplina particular, e não exige necessariamente o conhecimento prévio sobre aquilo ali. Claro que se você pegar, é interessante, mas no meu caso, não senti nenhuma diferença. Eu achei que foi até mais positivo, porque eu tive contato com outros debates que me ajudaram depois a dar conta das matérias que vinham primeiro. Mas, de novo, é uma escolha, tá, pessoal? Escolha tem consequências. Na minha experiência, foi muito positivo, mas é só uma possibilidade mesmo. Não tem pré-requisito. Se você quiser pegar a ordem que você quiser, é você que escolhe, é você que decide. Outra coisa é que o curso de História na UFBA tem dois períodos, o diurno e o noturno. O diurno, as matérias são ofertadas pela manhã. Noturno, obviamente, pela noite. E eu especifiquei isso do diurno ser apenas da manhã, porque poderia ser pela tarde, né? Diurno dá a ideia de que é o dia inteiro. Mas na UFBA, não. É pela manhã que os cursos de História, pra quem é matriculado no diurno, é pela manhã que são ofertadas as disciplinas. E uma coisa interessante é que, enquanto o diurno tem uma duração média de quatro anos, o noturno tem uma duração média de quatro anos e meio. Então, modifica aí um semestre, né, pra pensar a duração média, porque algumas disciplinas são adaptadas. É a mesma grade, tá, gente? Mas algumas matérias não pode pegar num semestre e acaba jogando pra outro pra conseguir encaixar na carga horária disponível pra quem tá matriculado em História do noturno. Então, é basicamente isso. Mas as matérias são as mesmas, que a galera do diurno pega, e a de noturno também. Outra curiosidade é que você precisa pegar algumas matérias optativas durante a sua formação. Então, tem as matérias obrigatórias, que é a maioria, e as matérias optativas, que são seis, que você precisa pegar pra formar. A gente chama de optativa meio que obrigatório, porque você tem que pegar as seis. Só que a diferença é que você escolhe. Então, cada semestre tem lá a relação das matérias optativas que foram ofertadas naquele período. Nem sempre vai se repetir. geralmente modifica mesmo. Então, eu tenho um professor que oferta uma matéria optativa em um ano, e depois você vai ofertar ela de novo daqui a três anos. Então, não oferta nunca mais. Isso acontece. Por isso que é bom você ficar atento, e assim que você ver a matéria que você acha interessante, optativa, você pega logo, pode ser que ela não volte nunca mais. Fechou? Entendeu? Beleza? Bora pra próxima. O campus de São Lázaro não funciona pela noite. Primeira coisa, o que é São Lázaro, pra quem não entende muito dos campos da UFBA? São Lázaro é o campus de filosofia e ciências humanas. É o lugar em que a galera que faz curso das humanas tem aula. Então, história, filosofia, ciências sociais, serviço social, psicologia também tá lá em São Lázaro, mas São Lázaro só funciona pela manhã. É isso que acontece. Então, o que é que rola se você é de história do noturno? Basicamente, as aulas que seriam em São Lázaro, e é em São Lázaro pra quem é do diurno, são realocadas pra outros campos. E o motivo de não funcionar de noite em São Lázaro é porque é muito perigoso. A galera fala que é mais difícil o acesso pela noite nesse lugar, nessa localização. Então, por isso que acaba não funcionando e as aulas são realocadas pra outros campos. São Lázaro, eu percebo que a galera do diurno que faz história lá tem um apego muito grande de São Lázaro que é um mundinho à parte, entende? Da galera das humanas, assim, é bem interessante e eu percebo que há essa afetividade por muitos estudantes pelo campus. Infelizmente, a galera da noite não tem a mesma experiência. Outra curiosidade é que o curso de história na Ufiba é licenciatura com a possibilidade de você fazer o reingresso e também pegar o diploma do bacharelado. Vamos lá que eu vou explicar. Você faz a sua formação primeira ali na licenciatura. Não tem a opção de você pegar apenas o diploma do bacharelado primeiro e aí você tem a sua formação, tá apto pra dar aula em escola, porque é isso em resumo, né, que representa a licenciatura, você pode ser professor e se você quiser, depois da formação na licenciatura, você pede o reingresso e vai pro bacharelado pegar as matérias que faltam pra você ter esse seu segundo diploma. Se você quiser, tá, pessoal? Tem muita gente que pega só a licenciatura e vai embora da faculdade, não quer mais conta e outras pessoas acabam achando mais interessante ficar mais um pouquinho na universidade, pegar as matérias que faltam e sair com dois diplomas, o da licenciatura e do bacharelado. Outra curiosidade é que são seis disciplinas a mais pra você pegar o diploma do bacharelado. Então, assim, você fez muitas matérias, muitas mesmo, da licenciatura. O bacharelado é todas da licenciatura que você já fez, mais essas seis que são específicas do bacharelado. Então, em questão de um ano, mais ou menos, você consegue dar conta de essas matérias e ter o seu segundo diploma. Eu fiz o reingresso, tô, inclusive, ainda no reingresso, né, não formei no bacharelado ainda. Poucas matérias, eu imaginei que seria tranquilo pra mim pegar as matérias que faltam e eu tô formando também no bacharelado. E, assim, uma coisa que eu quase esqueci antes de falar, você pode adiantar as matérias do bacharelado durante a licenciatura. Foi um pouco do que eu fiz também. Das seis matérias que eu precisava pegar do bacharelado, eu peguei três durante a minha formação na licenciatura e três ficaram pra eu pegar depois que eu formei na licenciatura que eu tô pegando por agora. Entende? Então, você pode fazer esse movimento de adiantar a segunda formação, no caso do bacharelado, durante a sua formação na licenciatura. É opcional. Outra coisa é que não tem História da Ásia como disciplina obrigatória no curso de História na UFBA. Isso mesmo, gente. Uma galera não sabe dessa informação, que é curiosidade barra decepção pra muitas pessoas, mas não existe, até então, cadeira obrigatória sobre História da Ásia na UFBA. Então, é muito triste, né, porque acaba que a gente tem acesso a perspectivas pra pensar a História da Europa, História das Américas, História do Continente Africano, mas o Continente Asiático e a Oceania também acaba ficando um pouco de fora durante a nossa formação. Eu já ouvi falar de outras universidades onde existe História da Ásia, pelo menos como uma cadeira, uma matéria que você pega e tem um conhecimento rápido, assim, alguma coisa você aprende sobre esse continente. Na UFBA não existe, então a gente acaba não tendo acesso a esse conhecimento. Mas assim, gente, só pra não ficar também muito dispersa essa informação, tem uma matéria optativa sobre História da Ásia, que pra vocês terem uma ideia, desde que eu entrei na UFBA em 2017, essa cadeira nunca foi ofertada. Ou melhor, ela foi ofertada apenas ano passado uma vez. Então, eu pensei cinco anos, uma vez, em um semestre, História da Ásia foi ofertada como matéria optativa. Então, é bastante complexo mesmo essa questão, e isso acaba ficando como um buraco na formação em História na UFBA. E a décima curiosidade é que é obrigatório fazer TCC na formação em História na UFBA. E TCC lá são divididos em duas cadeiras. TCC 1, que você faz um pré-projeto, e o 2, em que você entrega realmente o TCC pronto. E eu falo isso aqui com uma curiosidade porque eu já ouvi falar de algumas universidades onde não é obrigatório fazer o TCC, que é em forma na licenciatura. Eu sei que a UFMG é isso que acontece. Eu já ouvi Débora Aladim falar sobre isso. Tem muita carga horária de estágio, estágio obrigatório, e eles não precisam entregar a TCC para que informa na licenciatura. Em História, mesmo na licenciatura, a gente precisa entregar um TCC e fazer um trabalho de conclusão de curso, que é isso que é TCC, para conseguir o nosso famoso diploma. Não consigo dizer se eu vejo isso como positivo ou negativo porque acaba que você aprende muita coisa, você coloca a mão na massa, faz um trabalho acadêmico interessante, um pouco mais extenso, fica de aprendizado para você, mas acho que seria legal, assim, eu acho, uma dor de cabeça a menos. No final da faculdade, eu sofri um pouquinho, um pouquinho com o meu TCC e muita gente sofre muito também de ansiedade, que é como se fosse um trabalho final que vai ser determinante para você conseguir ou não o seu diploma e não o seu percurso durante a formação. Então, algumas reflexões gerais, não é nenhuma opinião definitiva. Eu percebo que tem lá dispositivos e negativos de você fazer ou não o TCC, mas na UFBA, saiba que se você fizer a história aqui, você vai ter que entregar o seu trabalho de conclusão de curso. E, gente, eu separei aqui 10 curiosidades para compartilhar para vocês, mas tem muito mais coisa que eu poderia ter falado aqui nesse vídeo. Para não ficar muito extenso, eu vou parar aqui, mas se você quiser uma parte 2 desse vídeo com novas curiosidades e muita coisa interessante para falar, eu posso fazer. Deixa aqui embaixo um comentário que se eu tenho interesse que eu posso estar me preparando, organizando, gravando para postar assim que der essa possível parte 2 aqui no meu canal. E eu quero muito saber também qual que foi a curiosidade que mais te chamou a atenção. O que é que você mais achou interessante, tanto para o positivo quanto para o negativo, que você descobriu aqui nesse vídeo? Me conta aqui embaixo que eu estou muito curioso para ler o que é que você achou. E é isso, agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.